Oi! Oi! É pra mim chegar na primeira bunda Oxi meu Florego é a finalidade do Star é eu que te chamé pra quadra eu te li chamei pra schreiben vai pra ganhar o dinheiro eu tô no meu código eu só clamei você pra mim só então vai tirar pau vamos trá ganhei ganhei bote socorre que eu boto o meu eu sou o primeiro olha o carrego e ae nego o ponto é meu olha o carrego o ponto desceu quer saber o primeiro cliente quer saber o primeiro cliente olha o carrego bota a volta e ae mano o carrego 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 a metade de bojo vai o absorvente não pode faltar o carrego pra salar ela gosta desse neutro aqui olha olha elas mandam comprar coisas só o cabrão quero ver eu não quebrar hoje ela vai fazer o pique 22 reais quero ver o Brasil ir pra frente eu vou comer uma carninha aqui não pode soltar e ae amigo daqui não carrego não? não quero você de novo não quero cabrão de carrego não rapaz você levar minha porra eu levo não quero carrego não pode bota a frente não quero carrego não mas é baratinho pai pode ser a peste de graça eu não quero carrego não fiado daqui a dois dias eu não quero carrego não irmão dois minutos você me paga fiado pode ser a peste eu não quero carrego eu já falei que é o dono aqui eu não quero carregar as cargas ae mano pegar minha manteiguinha aqui pai deixar aqui bom dia com Jesus moral vai querer o carrego? não quero carrego não já até passei com situação pro cara que já discutiu ficar ali por causa de carrego eu não quero cabrão de carrego de ninguém eu ia fazendo o precinho pra você mano não quero carrego pra ninguém de ninguém esqueça tudo me esqueça pronto não quero carrego pra ninguém tá certo amigo eu vim sozinho aqui e aí e aí pegar uma água pra beber tô pegando uma visão aqui de tudo porque eu não quero nenhum carrego não não peguei não porque você sabe que o bagulho aqui é mesmo agora eu tô procurando aqui uma promoção que eu já enchi uma cesta do nada achei esse leite aqui pai 3 reais 3 reais é comigo pai pegar uns 10 minhas crianças precisam de leite é meu aqui vem mais eu vim aqui pra não pegar preço errado pra no caixa não pegar em merda tô bem viu 3 e aí faz favor senhora tem leite de promoção aqui quem quiser viu ainda tem uns quatro aqui viu e aí 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 Eu não vou querer porque eu não tenho nada pra precisar não, rapaz Não dá um tempo pra precisar não Deixa eu fazer uma pergunta Não me toque não Você não pagou ali? Eu paguei Pronto Deixou de presente pra mim, né? Presente? É? Então paga o carrego, posso pagar Não vou pagar Não vou pagar Vai pagar não Rapaz, não vai fazer baracinho pra você, hein? Vai embora É lá É lá Vai pra cá Não dá 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 pra cá Vixe, a gente ganhou Ai Corre massa do caralho, hein, parceiro Não Sem conta o carro que eu faço Não, uma uva Uma uva Quero mais outra pessoa pegar carrego, pai Eu também quero, né? Ei, eu lhe digo uma Tá? Na feira eu fiz foi setenta contos, pai Mentira, parceiro Foda, sem volta e nessa manhã E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Eu moro aqui perto Eu moro aqui perto Moro não, vi Aqui perto, perto da praça E aí Então, a gente vai fazer um preço bacana pra você É, pô A gente vai fazer cinquenta contos Com preço Com preço 50 Vai lá Onde é? Ainda vai sair baratinho, pai É, pô Eu vou levar você no braço Ei, pô Ei Eu moro pra cá, pô Você vai pra onde? Pra cá, velho E aí Eu cheguei aqui Ei, pô Calma, pô Eu vou levar pra cá, caralho Eu vou levar você pra lá Daqui a pouquinho Eu vou levar só as suas coisas Ei, meu filho Vai levar pra onde? Vou levar pra cá, velho Poxa, ele vai levar pra casa, aí Eu vou levar você em casa, irmão E manhã vai gostar que só pega aqui, pô Aqui, tá? Não Manhã vai gostar E aí Tchau